Neste momento o Boca Juniors entra em campo e aí já dá pra você sentir, perceber qual o ambiente que o Corinthians vai enfrentar aqui na Bombonera. São quase 50 mil pessoas. Apenas 2.450 ingressos foram destinados à torcida do Corinthians. Vão começando a desfilar as estrelas das duas equipes. Emerson, Alex, Danilo que vai fazendo uma grande Libertadores, Paulinho que tá jogando muito, o Leandro Castan, outro importante jogador do Corinthians, o Cássio que entrou no time e pegou bastante nessa Libertadores. Do outro lado, Schiave, zagueiro que já foi campeão, aliás, ele Schiave, o Clemente Rodrigues e o Riquelme, os jogadores que já foram campeões da Libertadores pelo Boca. Dos seis títulos que o Boca tem, três deles com a liderança técnica do Riquelme. Santiago Silva, tá metendo o gol, jogando bem na Libertadores e passou pelo Corinthians. Não deixou muita saudade. Henrique Ossis apita. Bola em jogo pra você ligado na Globo. Vai pro cruzamento, é a primeira jogada de tensão pro time do Corinthians, a cabeçada do Schiave vai por cima do gol. É dos mais experientes do time. Falei dos títulos que ele já participou, já foi campeão da Libertadores junto com o Boca. O Zem. Sufoco ainda, olha o Paulinho, arriscou pro gol, boa bola do Paulinho. Foi pro campo de ataque, encheu o pé e deu trabalho pro goleiro Olion. Olha de onde o Corinthians sai pro jogo. Paulinho escapou, conseguiu ganhar bem do Schiave e bateu, tinha endereço a bola. Grande chute do Paulinho, foi buscá-lo do goleiro Olion. O Santiago fez a falta, agora passou pelo Danilo, chegou tirando, chegou levando pra longe o Emerson. E já tem confusão do Emerson com o Erivić. O Emerson chutou a bola pra longe, o Erivić vai... E não dá... Não é querer adivinhar nada, mas é toda vez... Emerson, marcação firme do Roncalli, Emerson protegeu bem, escapa também do Somoça. Boa bola pro Paulinho, olha o passe pro Danilo. A chance do gol era boa, o Danilo se enroscou na bola. Ela voltou de novo pra ele, tentou o passe. Fábio Santos e Emerson. Revolução do Emerson foi boa. O time do Boca tá vendo o pé de viagem não, Arnaldo. E aí vai dar o primeiro quartal amarelo. O árbitro. Fábio Santos só cercou, não deu o bote. Riquelme. Chiadeira total do público. E do Riquelme. Eles queriam falta, o juiz não deu, o Corinthians se manda. Paulinho. Abre o Emerson. Tentar colocar em guerra um pouco o adversário. Do lado do Corinthians tem esse entrosamento todo. Boca vai chegando outra vez. A bola do Munchi. Santiago! Ela explode no Alessandro. Santiago Silva fez malabarismo pra bater na bola. Foi bonito o lance. Santiago Silva. Do Corinthians. Emerson dividiu, ganhou do Roncalha, botou na frente. O Alex se mexeu. Emerson foi atropelado com uma violência, Arnaldo, de um jogador que já tem cartão amarelo. O Roncalha. E aí o Erwitz tá de novo batendo o boco. Agora o Emerson não aguentou. Ele tomou a entrada, não é o Beto. O dono da palavra é o Erwitz. É o que ele fala. É aquele de rabinho de cavalo? É ele mesmo. E termina o primeiro tempo. E perder por um gol de diferença lá em São Paulo. A decisão será na prorrogação. Boa é um jogo pra você ligado na Globo. Soltando mal a bola. O time do Boca vem com perigo. O Erwitz ajeitou. Tocou atrás. Puxa o título. Riquelme. A bola vai embora. Pela linha de fundo. Trabalhou bem. Essa bola perdida. Riquelme botou na frente. O lance é perigoso. O Munchi bateu. O Cássio! Bateu aberto. Cabeçada perigosa. Netovi! E o gol! No Boca Juniors no reburo. E na festa à bomboneira. Com o torcedor, comemorando com o Maradona, festejando. uma bola que ficou perenecando ali dentro, o Juiz estava dando agora cartão amarelo para o Chicão o Chicão tinha metido a bola na bola e feito tudo, ele da torcida do Corinthians exato, exato para o time do Corinthians chegando ali o Romarinho gol gol Romarinho do Corinthians isso é de estrela isso é para cair nas graças para morar no coração da fiel torcida e a jogada começa com agora no time do Boca, para receber de volta cruzamento perigoso na trave para fora a trave defendeu e no rebote ela foi para fora foi chorando para fora olha o cruzamento do Clemente Rodrigues isso ele não quer a pressa do Cássio ele quer a bola fim de jogo na bombonera com este gol de Romarinho no belo passe do Emerson e ele teve uma frieza na frente do Orion Romarinho um para a equipe do Boca um para o Corinthians festa para receber a equipe do Esporte Clube Corinthians Paulista que tenta depois de 35 anos da primeira Libertadores foi em 77 tenta conquistar o inédito título Corinthians que neste mesmo ano de 77 foi campeão paulista depois do fracasso na Libertadores e quebrou o jejum saiu da fila de 22 anos o Corinthians chega 35 anos depois tentando conquistar a América final inédita para o Corinthians décima final para o Boca tudo pronto no Pacaemu entre no clima da torcida no Pacaemu bola em jogo para você ligado na nave aí atrás o Santiago Silva e o Tanque disputou no corpo com o Leandro Castan o juiz antes disso marcou uma falta e já sai a primeira confusão ele pegou uma falta o Alex Jorge Henrique faz o cruzamento buscou o Emerson dominou vai tentar um chute olha o Alex vai bater no gol chutou para o gol o bola foi rasteira o goleiro Leão pegou largou o Paulinho disparou para tentar pegar o derrote e pelo chão o Corinthians Emerson mudou de lado recebeu dá uma segurada e encara a marcação do Caruso conseguiu passar no meio dos dois chegou a cobertura chegou o Somoça mandou para fora e o Emerson depois da jogada levanta o Fiel pelo meio ele está trocando de posição o Danilo abriu pela esquerda o Jorge Henrique tentou a jogada foi falta foi falta em cima vem embora o Emerson botou na frente olha o cruzamento bola perigosa chance do time do Corinthians antes do Jorge Henrique chegou Clemente Rodrigues volta a bola para ele aí foi uma falta em cima do Ralf e aí o chutão depois olha a bola com o Alex bateu para o gol vai começar outra vez o time do Boca com o Esquiago o juiz marcou falta do Santiago 44 casa e Caio o saldo do cartão amarelo é pela repetição das faltas ou foi essa aí mesmo a razão essa falta mesmo foi a razão essa cotovelo aí no rosto e agora sim o árbitro a fita aos 50 minutos o final da primeira etapa terminou o primeiro Corinthians com fogos de artifício olha que recepção tem o Corinthians no segundo tempo Pacainu inteiro com as bandeirinhas belas imagens proporcionadas pela torcida do Corinthians nesta volta dos dois times para o segundo tempo deu para o Tite está chegando agora o Mauro está ali conversando com o pessoal do do Bando Lilo e Fábio Santos ela volta para o Corinthians Emerson chegou o Jorge Henrique Emerson tenta decidir sozinho vai no fundo faz o cruzamento bola foi fechada aí o goleiro só aparecia adiantado ali pelo menos quando a bola viajou talvez quando ela partiu não o Bandeira não deu o impedimento ele gingou para lá para cá o Alessandro mandou para fora e os jogadores do Corinthians claro estão aí tem uma do foi o técnico cobrança do Alex bola lá para dentro da área tentou desviar o Jorge Henrique olha a chance do gol do Corinthians gol Emerson do Corinthians o Riquelme fez a falta falou muito o cruzamento agora tem o desvio sobra para o Emerson na cara do gol ele domina ele domina Alex bateu Jorge Henrique desvia na briga pelo alto olha o toque do Castan foi o Castan foi o Danilo que dá este toque meio de letra para ela sobrar para o Emerson que ajeita no peito e manda para o fundo do gol foi tranquilo foi tranquilo foi o artilheiro foi o Emerson camisa 11 o Corinthians abre o placar no Pacaembu o quarto gol do Emerson na Libertadores o gol na final aos nove minutos o torcedor do Corinthians comemora a abertura do placar Emerson o cara tem estrela também é decisivo o Boca agora vai ter que partir para o caminho de apaga fala a bola o Erwitz para e ele toca para dentro da área perigosa caiu e pegou firme quem consegue ficar se aquecendo lá não olha a bola errada do time do Boca Emerson dominou vai para dentro ganhou na velocidade ela a chance do segundo gol gol Emerson do Corinthians Emerson o Boca erra na saída a torcida do Corinthians vem arrancar o de Emerson e comemora o segundo gol mais um passo para o título errou o Boca ele botou na frente e deixou muito para trás o Caruso frio e tranquilo na frente do goleiro manda para o fundo do gol Emerson camisa 11 aumenta a vantagem do Corinthians 2 a 0 no Pacaembu Esquiave errou o passe deu no pé do Emerson o goleiro ainda chega protegeu foi derrubado o juiz pegou a falta o Falcione só observa agora e o papo o papo o papo do Emerson com o Caruso o Emerson provocou o Emerson provocou o Emerson ouviu provocação e fez também mostrou o rosto ali você viu a imagem para o Caruso isso a encarada do Emerson e do Caruso olha lá pôs a mão no rosto o Emerson Jorge Henrique cobrança de falta pro gol e ela passa muito perto torcida vem embora o time do Boca com o Santiago Silva bateu pro gol pegou o Cássio muitos torcedores do Corinthians tem a mesma opinião essa enquete que a gente fez aqui daqui a pouco tem Gabriela e depois no Jornal da Globo a gente vai falar chegou a hora de soltar o grito de 2012 14 jogos invencibilidade 8 vitórias 6 empates vai o Guilherme qual foi o lema do Corinthians na Libertadores vai Corinthians foi chegou salve o Corinthians o campeão de o Senhor eternamente eternamente o campeão de o Brasil o campeão de o Brasil salve o Corinthians o Brasil o passado é uma bandeira teu presente é uma ilusão o Brasil o Brasil